Oi gente, tudo bom? Eu vou fazer então o vídeo pra vocês mostrando todas as coisas que eu já ganhei até agora, que eu ganhei no chá de bebê Coisas que a minha mãe trouxe pra mim também, então eu vou mostrar tudo pra vocês nesse vídeo, tá? E se eu ver que o vídeo tá muito longo, ele vai ser dividido em duas partes, então eu vou fazer tipo parte 1, parte 2 se precisar, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês tudo que eu já ganhei pra baby até agora, é muita coisa, gente! Fica aí então! Vamos começar então! Eu tenho várias coisas aqui, coisas que minha mãe trouxe, coisas que eu ganhei no chá de bebê que eu fiz, coisas que as pessoas que trabalham comigo aqui também me deram Então eu vou mostrar tudo pra vocês no englobado, tá? Vamos lá, vou começar, não tem assim muito critério o que veio e da onde, eu vou mostrando aleatoriamente, tá? A primeira coisa que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês, olha só, isso daqui, coisa mais legal, ó, tá vendo? É uma cadeirinha, é tipo de brincar e aí depois a cadeirinha, ela vai virar conforme o neném vai crescendo, ó Isso aqui você põe em cima da cadeira pra sentar na mesa, esse aqui é pra ficar no chão e enquanto é pequeno ele fica brincando aqui Esse então foi o primeiro presente, eu vou pondo aqui, tá? Tá aleatório, tá gente? As coisas que eu ganhei, eu vou mostrando pra vocês Eu ganhei esse daqui também, que isso era uma coisa que eu tava querendo muito, que era um... aqueles tapetinhos de brincar, sabe? Esses tapetinhos, olha que legal, e esse tem um negócio, dá pra vocês verem aqui, ó, o piano, que o neném pode pôr o pezinho pra tocar, tá vendo, ó? Esse piano aí, ele tem um barulhinho aqui, ó, tá vendo? Entendeu? É tipo isso Então, eu achei super legal Na verdade eu amei, eu achei muito bom Aí eu ganhei esse negócio aqui pra esquentar os lencinhos umedecidos, sabe? Os lencinhos de... esses... aqui as fraldas, né? Só quero assistir as fraldas Os lencinhos umedecidos Ganhei esse trio de mamadeiras de borboleta e roxo Como é que é que eu não ia querer, gente? E a edição limitada, tá falando, edição especial Eu amei Bom, eu amei tudo, né? Não preciso dizer, vou pondo aqui, tá? Agora eu vou mostrar, tem um saco de roupas aqui Deixa eu pegar... é, vou mostrar essas roupinhas Eu ganhei vários conjuntinhos também Se depois vocês quiserem que eu detalhe alguma das coisas que eu mostrei no vídeo Deixa aqui embaixo nos comentários Que eu vou detalhando, tá? Eu vou tirar foto de algumas coisas no Instagram Fotos e vou postar no Instagram também Então me segue lá, meu Instagram é Dona Consumista E aí eu vou postar um geralzão assim pra vocês Se vocês tiverem dúvida de alguma coisa Eu posso detalhar aquela coisa em específico Aí eu tiro uma foto em específico E detalho pra vocês, tá? Olha só Esse vestidinho laranja Que veio junto com Esse casaquinho para, gente Vocês vão ver tudo isso em breve E essa fita de cabeça Daí tem esse conjuntinho Essas roupinhas todas Você pode encontrar na Target, tá? Você que tá vindo pros Estados Unidos Ou que mora aqui Essas todas são da Target Ó, esse vestidinho Eu achei lindo Aí tem esse casaquinho pra combinar com este Para, gente Olha esse vestido Esse vestido pra combinar com este casaquinho Também Por favor, gente Me ajuda Eu amei É bom, eu amei tudo Porque eu acho que o carinho que as pessoas têm Que elas param Um minuto pra trazer alguma coisa pra você É muito especial tudo isso Muito obrigada a todos vocês, tá? Aí eu ganhei também Esse outro tapetinho de brincar Tá vendo? Esse daqui Não tem o piano Mas ele é bem legal também Esse daqui é bom quando a gente viaja Vai pra algum lugar, né? Pra levar Eu ganhei Gente, olha essa banheira Que máximo Dá pra ver? Não sei se vai dar pra ver É uma banheira da Fishing Price Tá vendo? Eu não sei se dá pra ver direito Mas eu posso pôr uma foto dela aí pra vocês Pra vocês terem uma noção melhor, tá? Aqui a banheira, ó Tá? Essa banheira também Agora eu tenho duas Ótimo Porque uma fica na casa da vovó E outra fica aqui, né, gente? Assim que minha mãe mudar, né? Porque eu quero que minha mãe venha morar aqui comigo Pra quem perguntou A minha mãe, ela mora no estado do Arizona, tá? É bem longe Meu gente É bem longe Eu quero que ela venha morar aqui Vamos lá Agora eu tenho essa sacola Pra vocês, ó Esta sacola Cheia de coisa pra mostrar pra vocês Isso É máximo Sabe o que que é isso aqui? É pra você pôr no carro Olha só Você põe no carro Atrás do carro E o nenê se distrai Se olhando no espelho E vendo os bichinhos Tá vendo? Tá? Isso aqui é coisa de carro Eu Eu fiquei feliz de ter ganho Tudo isso que eu tô mostrando Eu ganhei, tá? Não comprei nada Tem esses Conjuntinhos aqui, olha Esses bóres de três meses Eu achei lindinho E eu tô numa fase assim Meio verde e rosa E lilás Tá vendo? Essa daqui tem umas Olha, o coração brilha É tudo O baby consumista vai ficar ao máximo Pra, né? Esse eu já abri Eu já tinha falado dele pra vocês É aquele Pra embrulhar o nenê Fazer um charutinho Só que o pezinho Não fica preso Entendeu? Ele fica mais solto Aqui embaixo Então esse daqui É bem legal Foi esse que eles indicaram Lá no hospital E esse é de Eu abri Então não sei se dá pra vocês verem Mas tem um girafa Eu abri Porque eu fiquei curosa Aí veio Eu ganhei também Esses quatro Receiving blankets Que eles falam, né? Olha cada coisa Mais caprichosa, gente Daí tem também Ai Esse conjunto Eu preciso mostrar pra vocês Porque tá muito especial Eu ganhei esse setzinho aqui Ó Tem, ó Eu já Sabe? Lembra aquele da girafa Que eu mostrei pra vocês? É da mesma linha Mas vem o babador Vem esse macacão E essa calça Esse é pra nove meses Eu achei ótimo Porque assim a gente Não precisa se preocupar Né? Tanto Olha esse daqui Que eu ganhei A pessoa Que me deu Com certeza sabe Das minhas preferências, né? Então vieram Três babadores Tá? Aqui, ó Borboleta Tem esse verde E tem esse outro rosa Com os borezinhos Pra combinar Aí então tem esse borezinho De borboleta Aí tem esse outro Lissadinho Olha esse Que coisa mais graça Com a borboletinha Aí tem esse outro rosa E tem esse daqui Que tem as Acho que é tigrezinho, né? Tem algumas borboletinhas Todos eles combinam entre si E eles são de Os tamanhos É três meses Então É bom que eu já vou poder usar logo Porque a gente fica ansiosa Querendo usar as coisas, né? E tem que aproveitar E usar mesmo Porque eu já sei Muitos de vocês falaram Que neném cresce Cresce rápido E não sei o que Não sei o que lá Mas como eu sei Que a experiência De cada mãe é diferente Cada neném desenvolve De uma forma diferente Então a gente precisa ter Acho que roupa De todos os tamanhos Eu acabei comprando Um pouco mais de newborn Porque Eu andei lendo Que tem alguns nenês Que usam até um mês, né? Ficam usando um mês De newborn E como eu não vou chegar Nas 40 semanas Como vocês já sabem Eu acredito que eu vou Acabar usando As roupinhas de newborn Então Um pouquinho mais, né? Tá? A nenê agora Tá com 5 libras 5.5 libras Isso dá mais ou menos Uns 2 quilos Eu tô na 35ª semana Tá? Quando eu estou gravando Este vídeo Hoje é domingo Tá, gente? Nessa próxima semana Agora eu já entro Na 36ª Então Né? Aí o nenê Tem que crescer Um pouquinho mais Mas enfim Vamos voltar Porque senão Fica muito comprido Esse negócio Aí eu ganhei Olha só o que veio também Johnson's Um kit de banho Que eu já posso usar Na banheira, né? Já posso usar Com a banheira Esse kit de Aqui vem um Body lotion É Pra lavar o cabelo E esse roxo é Baby Calming O que é isso? Eu não sei nada Tô aprendendo, tá, gente? Tudo pra mim é igual aqui Eu quero uma loção Esse daqui é pra lavar o corpo Né? Ré Pro cabelo E pro corpo E esse é um calming Qual a diferença? Enfim A gente vai descobrir depois Aí eu tenho Ah, isso daqui foi minha mãe Que me deu Gente Presta atenção Coisa mais fofa Que eu falei pra ela Que eu não tinha Aqueles paninhos De colocar aqui no ombro Né? Pro neném arrotar E ele baba e tal Aí minha mãe me comprou Olha que lindo Aqui eles chamam de Burby Clots É Aqui, ó De Como que é? Coruja O listadinho E tem esse de florzinha E de bolinha Que vão acabar combinando Eu amei esse daqui E ela me deu Ele é atualhadinho Aqui assim, ó Nessa parte de dentro E aqui tem esse tecidinho, tá? Esse a gente pegou lá na Carter Na Carter's não É da Carter's Mas a gente pegou na Target E se eu não me engano Esse daqui custou Sete dólares e noventa e nove Tá? Esse eu sei o preço Porque eu tava com a minha mãe Aí tem esses Negocinhos de banho também, ó Tem a A estrelinha Que é pra você Limpar o nenê E uns Washclothes, né? Que é pra Lavar o bebezinho Tá? Aí Olha o que eu ganhei, gente A gente ficou naquela polêmica É bom, não é bom A chupeta é boa, não é boa Que vem com o negocinho O bichinho pendurado, né? No fim eu acabei ganhando uma Eu vou acabar testando mais pra frente E eu vou decidir Mesmo porque se eu não quiser usar O bichinho pendurado na chupeta A chupeta Ela sai sozinha, tá vendo? Ela sai E dá pra você usar só a chupeta Se eu for dar a chupeta Que a gente não sabe ainda, né? Porque aqui nos Estados Unidos Eles recomendam não oferecer chupeta Antes do primeiro mês do nenê E é isso que a gente vai seguir A gente não vai oferecer Então a gente vai fazer O que eles estão indicando A gente fazer aqui Aí Olha só o que eu recebi Eu tava precisando mesmo Desse negócio Desse kit que eles falam De Care Basics, né? Que são os itens essenciais Pro bebê A escovinha Aí tem um pentinho Isso aqui é um cortadorzinho de unha E esse é pra Colocar no narizinho, né? Pra limpar Isso aí eu tenho aflição Um aspirador nasal Esse daí quem vai fazer É o Rodrigo, gente Isso daí não vai rolar pra mim, não Eu deixo pra ele Que ele já tá mais acostumado Com essas coisas Aí eu ganhei também O que nunca é demais Pampers Esse daqui é o Os lencinhos umedecidos Né? Que daí, ó Já vai combinar aqui Ah, e sabe que eu queria Que vocês me dessem uma Já vai combinar aqui Aquelas que tudo quer combinar Os wipes com as fraldas Eu queria que vocês me dessem uma dica Que eu ouvi falar Que quando a gente compra as coisas Da Pampers Se a gente vai no site deles E coloca um código de barra Ou se a gente coloca uma O valor da nota Alguma coisa assim A gente vai ganhando rewards É isso, gente? Rewards A gente vai ganhando pontos E depois a gente pode trocar por produto Se vocês sabem disso Me deixa aqui nos comentários Por favor Que eu quero saber Qual é a veracidade desse negócio E como que faz, tá? Preciso das instruções Você, mamãe Que já está aí há um tempo Está me acompanhando agora Me dando dicas Dicas boas Por sinal Por favor Deixa aqui nos comentários Pra mim, tá bom? Antes de mostrar o resto O que tem aqui nesse saco, ó Que foram as coisas Que a minha mãe me trouxe Eu queria falar pra vocês um negócio Tá vendo essas fraldas Que eu falei pra vocês Que eu estava meio viciada Ai, aliás Eu preciso falar disso aqui Eu comprei Isso daqui na Target Não foi coisas que eu ganho Da chá de bebê, não Mas eu comprei isso da lixeira Precisa comprar a lixeira Eu comprei um negócio Sem ter a lixeira, gente A pessoa estava empolgada Então precisa comprar a lixeira Fazer um chapéu, ó Precisa comprar a lixeira, tá? Vou comprar a lixeira Agora deixa eu falar Um negócio dessas fraldas Honest Diapers Essa empresa Honest Co De Honest, na verdade É da Jessica Alba E eu recebi um cupom De desconto Na sua primeira compra Então eu comprei várias fraldas Já de Newborn Porque você usa No primeiro mês Você usa Newborn, né? Vem 240 fraldas Na hora que chegar Eu vou mostrar pra vocês E tem um... Vocês tem direito A ter um cupom de desconto Se eu não me engano Eu vou deixar o link Aqui embaixo pra vocês Pra quem se interessar Que mora aqui nos Estados Unidos Ou que tá aqui viajando E que ia levar a fralda Pra casa Porque eu fazendo as contas Dessa fralda Essa fralda Ela sai mais barata Individual Nesse pacote Que eu comprei Do que se eu comprasse As Pampers Ela saia Eu acho que R$0,29 Cada fralda Contra R$0,33 Ou R$0,35 Da Pampers Individual Se você comprasse Na caixa Então Pode parecer Mais cara Essa fralda Na hora que você Compre o pacote Mas se você vai fazer As contas Dividir A quantidade Porque num pacote De Newborn Eu não tenho Nenhum de Newborn Aqui Mas o pacote De Newborn Vem 44 fraldas Dessa Ones Contra Esse pacote Da Pampers Vem 27 fraldas Essa custa R$7 E aquela Eu paguei R$9,99 Então Sai mais barata Essa Ones E eu acho Muito mais bonita Ela tem uns Quer ver? Deixa eu mostrar Pra vocês Ela tem aqui Essa daqui É toda de flores Mas eu tenho Uma de Estampa de macaroons E você pode escolher Qualquer estampa Que você quiser Essa é de 8 a 14 pounds Tamanho número 1 E vem 44 fraldas Essa daqui Se eu não me engano Eu não achei Pra comprar Na Marshalls Mas um dia Eu achei Pra comprar Essa foi Eu comprei Lá na Babies E eu paguei 13 dólares Com 44 Aí você divide Pra você ver O valor unitário Só que a promoção Que eu peguei Eu comprava Eles chamam de Bundle Eu acho Que vem Uma caixona Cheia de fraldas Foram 244 fraldas Se eu não me engano E eu paguei 50 dólares Com mais 4 pacotes De Y Mas tem um outro desconto Eu vou arrumar Os descontos Pra vocês Gente Fica aqui no meu canal Você que é mãe Você que vai ser mãe Você que conhece Alguém que é mãe Que quer comprar fralda Você que revende fralda Enfim Sei lá Eu vou pôr aqui embaixo No box de informação Você clica aqui embaixo Você vai ver Que tem o link Pra você clicar lá Pra você ter o desconto Tá Bom Agora Eu vou mostrar Pra vocês então As coisas Que a minha mãe trouxe Tá aqui ó Um sacão enorme Cheio e cheio de coisas A minha mãe E o papacito Mamacito e papacito Que trouxeram Que mandaram Todas essas coisas Na verdade Muitas das coisas Que estão aqui Papacito comprou Mamãe comprou Algumas outras E eu vou mostrar Pra vocês Então agora Bora